Hoje não pode perder o Câmara Exclusiva. Luís Alberto, o Xavier de Jardins Proibidos, responde às suas perguntas na nossa caixa de correio. Sofia Alves revela-nos pormenores sobre uma das cenas mais divertidas da sua carreira e ainda descobrimos o que o judoca Nuno Delgado veio fazer à nossa ficção. Conto consigo, afinal não há melhor lugar para ser exclusivo. Câmara Exclusiva. Hoje, na TV Ficção. Câmara Exclusiva.